Ele preparou essa empresa para que os filhos pudessem trabalhar e viver, a família viver sempre. Tudo o que eu aprendi até hoje foi através da perseverança e do trabalho do meu avô. Não podia se falar para ele, não dá. A gente jamais falava isso na frente dele. Ele disse que essa palavra não existe. Não existe, não dá. E a frase que ficou, o difícil se faz, o impossível demora um pouco mais. Ele foi um homem bom, apaixonado pela família, pela esposa, um avô fora de série. Ele era um homem, eu diria que ele era realizado, sabe? Ele, quando foi embora, ele não era um homem frustrado, como muitos ficam. A minha avó sempre fala da graxa, que a gente tem que cheirar a graxa e sentir amor. E eu acho que é isso que vem do biso, né? Você estar envolvido no meio de todo esse aço, no meio de toda essa graxa. E você se sentir grato por fazer parte disso. Eu venho com muito amor e muita satisfação trabalhar aqui dentro da TMO. Porque eu sei que isso aqui é a vida do meu pai, é a vida da minha avó e é a vida do meu tio. Seu Oswaldo, falar dele é difícil. Ele era um degrau a mais acima de todas as outras pessoas que a gente conheceu. A capacidade de invenção dele, de desvendar o novo, ele falava coisas que na época a gente se assustava. E hoje a gente vê que é aquilo que ele já previa há 40 anos atrás. Eu trabalhei, eu acho que uns 6, 7 anos com o seu Oswaldo Osso. Pessoa muito inteligente, pessoa verdadeira. Se ele queria, tinha que fazer, não podia dizer não. Ele levantava à noite e pegava a lapiseira dele, aquela caneta, aquela caneta, e fazia os desenhos. Aí na manhã seguinte ele estava feliz, descobriu o que eu precisava. E aí foi nascendo a ideia do guincho, foi, foi, ele fez os primeiros guinchos. E até hoje, 60 anos depois é um sucesso. Então, desde criança, a gente teve uma infância já ligada com a mecânica. Nos finais de semana, eu, minha irmã, meu primo, fazíamos guerra de óleo. Chegava segunda-feira e a fábrica estava, o piso que era um óleo só. Todo mundo escorregando, caindo. Então, todos esses anos, dentro da fábrica, a gente aprendeu sobre mecânica, sobre máquinas, tudo aqui dentro. O nosso sangue está na mecânica. Empresa, para mim, é essencial na minha vida, minha segunda casa. Para mim, a TMO representa tudo de bom. O que eu tenho hoje, veio tudo daqui. Você tem comunicação com todos, tudo é família. Para mim, é uma família aqui, né? A TMO é, para mim, a minha casa. Tudo que eu tenho, que eu fiz, foi da TMO. Então, a gente criou um vínculo muito grande com a empresa, né? É a minha vida. É a razão de eu acordar todos os dias e botar para funcionar e ter esse pessoal trabalhando aí, essa força aí, com a gente, orgulho da gente, né? E quando lá, naquela cidade, no norte, que eu nem sabia que eu ia trabalhar aqui, eu vi, no meio da floresta, um guincho TMO, aquilo eu senti uma alegria imensa. Eu me sinto muito feliz, muito grata por fazer parte desse grupo da família, ou sim, em ser uma colaboradora, em melhorar a cada dia mais. A fábrica está viva, está até hoje, está nos seus 60 anos, justamente por essa nossa dedicação com ela. Ela não precisa ser a empresa mais rica, a mais, a mais. Não. É um barco que tem que ir, é um barco antigo que tem que ir no caminho certo e levar bem todo mundo. Foram muitos momentos bons, como momentos de preocupação, né? Mas, tudo a gente enfrentou com amor, com muita dedicação. Sempre amamos muito a empresa, o seu Oswaldo, então, era o pai, né? Eu sempre digo que nós somos os nossos concorrentes do nosso guincho, porque ele não quebra, ele leva muito tempo. Vem a empresa crescer, vem a empresa estar sempre forte, sempre batalhando. Eu já estou no futuro da TMO, porque vocês assumiram? Vocês são. E aí E aí E aí Amém.